Hoje não há risos, hoje não quero falar, hoje eu me escondo e ninguém vai me achar. Hoje eu não quero, ó Deus, rever um rosto amigo, deixe-me sozinho. Hoje os meus olhos fecham para meditar, hoje estou confuso, eu não consigo me explicar. O porquê que tudo isso veio a mim tão de repente, amarguradamente. Estou em silêncio, mas eu quero é gritar, eu não quero respostas, mas preciso a Deus falar. Deus, se tu me amas, faz o fogo se apagar, liberta-me agora. Amém. 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 Amém.